E agora, nesse exato momento, esse desenho está aqui. O meu colega aí falou que viu as algumas coisas que eu mexi aqui e cortei. Porque, cara, não tem como você mostrar tudo mesmo no canal no YouTube. Não tem como. Se não fica aqui um vídeo de duas horas, se eu for mostrar tudo na prática. Que nem aqui. Eu vou tentar aqui mostrar, fazendo a correção aqui, né? Vocês olhando aqui, vocês percebem que a gente... O problema é que na imagem eu estou percebendo que aqui parece que está inchado para esse lado. E aqui ela está parecendo que tem mais biquinho, mas a gente tem que corrigir isso aí. E isso leva tempo, tá? Mas eu preciso mostrar como faz, né? Então, a gente vai tentar aqui mostrar pelo menos as partes mais principais. Olha só, tem uma linha reta aqui, ó. Essa linha reta é o cabelo, né? O cabelo eu faço isso aqui, ó. Eu não estou... E eu não fiz aqui. Eu vou tentar fazer essa linha reta. Eu vou tentar fazer com a régua mesmo, com esse negocinho aqui, ó. Essa linha reta é o fio. Tem um fio aqui, ó. Olha a câmera caindo, olha a câmera caindo. Olha, tem uma linha reta aqui, que é o... Um fio que ele faz isso aqui, ó. Isso já compromete aí no rosto dela, você viu, né? Tem uns fiozinhos aqui. Vamos dar uma disfarçada aqui. Quem me acompanha sabe que eu não sigo a imagem no pé da letra, tá? A imagem no fio da meada. Eu me preocupo com a fisionomia da pessoa, tudo bonitinho. Mas, de repente, por causa de um fiozinho que entortou ali, eu não vou seguir, tá? Vou tentar... Tá vendo como isso aqui leva tempo? Isso aqui leva tempo, cara. Então, por isso que as vidas, ó, lá... Fica grande. Ó, tô tentando aqui. Não parecer que tá inchado esse lado. Ó, eu já dei uma corrigida boa, hein? Ó, aqui tem um fiozinho aqui, ó. Pequeninho. A gente vai com o falhozinho aqui, ó. Ótimo. Depois a gente passa o algodão. Outro aqui. Pega o algodão aí bem limpinho, tá? Agodãozinho limpo. Dá uma dobradinha nele assim, ó. E vai contornando, é, faz um... Quebra esse risco aqui que eu deixei com... Sombrinho aqui, ó. A gente vai fazê-la aqui bem suave. Tô aqui com o lápis comum, tá? Então, é detalhezinhos, né? Que a gente conclui aí. Nosso desenho. Por isso que leva tempo. Aqui, ó. Esse escurinho aqui, ó. A gente vai fazê-lo aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou fazer isso aqui. Aqui eu vou fazer isso, aí eu limpo aqui, pego o agudãozinho limpo, vou quebrar essa, posso deixar essa aqui muito agressiva, se a gente percebeu que o nariz está parecendo que está largo, então a gente estava precisando de uma profundidade bem aqui, aqui dentro, só aqui dentro, para por aqui mesmo, pronto, a gente vai quebrar aqui, fazer uma tonalidade diferenciada aqui nesse meio aqui, diferenciada das outras, para mostrar que é fino, mas ficou um risco, aqui agora, vou tirar, sumiu, quase que sumiu, se a gente for trazer essa cor até aqui, o nariz fica chapado, então a gente precisa mostrar que aqui é mais fundo, mas com muito cuidado, que se não o nariz fica com um oco aí dentro, fica feio, está vendo, então é quase que seja simples, mas não é tão simples quanto parece, já ficou melhor, depois eu vou fazer vídeo-aula, mais detalhado aí para vocês, e degradê, porque eu estou vendo que a necessidade está muito no degradê, porque a gente querendo fazer outras coisas já, que você não aprendeu nem a fazer degradê ainda, a pontinha, só para a gente fazer aqui um vazado aqui, beleza, dentro do joinha dela, ó, vou sujar aqui o pincel aqui, ó, sujar o pincel e vou dar uma, uma barrigada aqui, ó, se esse lápis for muito agressivo, você pega uma gramatura mais baixa, um H, o que faz o desenho ficar perfeito, ficar um desenho legal, é a paciência, tá, e o tempo também, você fica ali, ó, bastante tempo, no seu desenho aí vai ficar caprichado, entendeu, só não pode ter pressa. Ficou mais realista, um detalhezinho que você faz, vai fazendo a diferença, beleza, olha aqui, ó, tem alguma coisa aqui, ó, a gente faz, não tem problema, a gente percebe que tem outra claridadezinha aqui, ó, você faz aqui, ó, então são detalhes que não dá para você fazer em uma videoaula dessa, entendeu, aí tem gente que reclama que a aula está grande, cara, mas se você quer realmente aprender, você precisa se acostumar com a aula grande, tá, não adianta eu pegar aqui, ó, poderia cortar tudo isso aqui, ó, tá, mas aí muita gente não ia aprender, entendeu, é porque você pega uma dancada aqui, você já sabe fazer, quem não sabe, do lado do olho, do risquinho do olho, aí a gente vai brincando aí com a, com a imagem, entendeu. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, tem uns detalhes que eu não mostrei nesse vídeo, mas no próximo vídeo eu vou mostrar mais detalhes, beleza? Então fica na expectativa aí. Um detalhe muito importante também que eu vou mostrar é para pessoas que pretendem trabalhar com encomendas de desenhos. Eu vou estar dando uma sacada lá, umas dicas bem bacanas, beleza? Para você agradar ainda mais aí o seu cliente. Então é isso aí. Vou mostrar também, eu vernizando também esse desenho. Vou tentar ajudar vocês aí o máximo aí, para vocês não ficarem nenhuma dúvida, tá? Deixa nos comentários, se tiver alguma dúvida, a lista de espera também aí do curso, tá? Que vai ser lançado, um curso muito bom. E o curso também preço também para qualquer pessoa fazer, tá bom? Mas não tem desculpa dizer, ah, eu não tive oportunidade. Então entra na lista de espera, pode ser no Messenger, pode ser no Grupo, pode ser no Telegram. O Telegram é muito bacana. Entra lá, beleza? Tem muito espaço, o Telegram é bom porque tem muita, cabe muita gente, tá bom? Então é isso aí. Eu quero aproveitar também e deixar um recado também para que tem pessoas aí que estão entrando no grupo. Alguém entrou em contato comigo, falou que tem gente entrando no grupo e convidando para, querendo vender cursos, tá? E as pessoas estão ficando incomodadas com isso. Quando acontecer isso, vocês entram em contato comigo, falam o número da pessoa que eu já vou lá e já bloqueio a pessoa. Ou você mesmo bloqueia a pessoa que vai fazer isso com você, tá bom? Que está te incomodando, querendo te vender cursos, essas coisas, você vai bloqueio, tá? Não precisa nem estar entrando comigo, só você pegar e já bloqueia. Aí pronto, a pessoa nunca mais vai estar te incomodando. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.